Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão das perícias judiciais, claro, relacionada à insalubidade, periculosidade, mas eu vou no ponto principal. Qual que é a lei que fala que o engenheiro de segurança pode ser perito judicial? E o técnico de segurança? Ele pode ser perito judicial? Ele pode fazer perícias judiciais como perito assistente, assistente técnico? Qual é a lei que fala isso? Onde que está? Onde que eu procuro? Onde que eu vejo? Então é isso. O vídeo é justamente para a gente tirar essas dúvidas, ficar claro aí para você e dessa forma ficar mais fácil a compreensão das vantagens da perícia judicial para esses profissionais. Muito vem se falando com relação à terceirização da área de segurança, onde consultorias podem atuar em várias empresas e tudo isso a gente sabe porque acaba diminuindo a oportunidade de oferta dos profissionais da área de segurança ao redor. E uma das oportunidades, sem dúvida, é você atuar como perito judicial, como perito assistente, tá? Onde os honorários vão de R$ 2.000 a R$ 3.000 por perícia, em média, tá? Depende da região até mais, tá? Hoje mesmo, hoje, eu estava olhando a minha conta e tinha lá R$ 6.000 e poucos reais relacionado à perícia judiciais que caiu, que caíram nos últimos dois dias, tá? Eu não tinha nem visto. Então hoje eu dei uma olhada, chegou um e-mail falando para mim que tinha sido depositado de uma das várias onde eu trabalho e aí fui ver, tinha ela e tinha outras que eu não tinha visto, né? Então tinham três processos que eu recebi, total de R$ 6.000 e poucos reais. Então vale muito a pena, a gente mesmo aqui, a gente diversifica, a gente atua como perito judicial, atua como perito assistente, atua como assistente técnico pelo Brasil inteiro, então são muitas oportunidades. E assim como nos ajudou muito quando nós entramos nesse mercado, para você que nunca pensou, eu acredito, tenho muita certeza, na verdade, que isso pode te ajudar e muito, ok? Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas, ok? Mas antes, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo, tudo isso ajuda e muito. A gente está criando novos e novos conteúdos para vocês, ok? Então vamos lá, de olho aqui na tela. Motivos da quantidade de processos periciais judiciais no Brasil. O Brasil é recordista mundial já tem anos, né? Com relação aos processos trabalhistas. Então, por isso que acaba tendo essa situação das perícias de insalubridade, percosidade e outras perícias. Perícia contábil, perícia grafotécnica, são várias perícias que podem haver dentro de um processo judicial, tá? Só que assim, eu sempre falo da justiça do trabalho, porque na justiça do trabalho, como eu falei, é recordista no mundo, né? Com relação aos processos judiciais, processo trabalhista. E por uma questão que o nosso país tem a questão do percentual de insalubridade e percosidade, tem muitos processos, tá? Muitos processos que o funcionário, às vezes, nem sabia que tinha direito ou desconfiava. E quando ele sai da empresa, ele vai consultar um advogado. E se o advogado orienta a colocar um processo, além de todos os outros itens relacionados ao registro de trabalho dele, FGTS, horas extras e outros pedidos que normalmente tem dentro de um processo trabalhista, aí acontece de ter também, ele acaba colocando insalubridade e percosidade. Porque ele faz um rastreamento, né? Junto ao funcionário, na realidade, o autor do processo, o reclamante. Tá, você trabalhava em que área? Nessa área tinha exposição a calor, ruído, umidade, frio, radiação, químicos, você manipulava químicos, biológicos, você fazia algum tipo de limpeza, nesse local tinha gerador, inflamáveis, então tudo isso. Aí ele percebe, tem muitos advogados que inclusive tem um checklist que vai fazendo a pergunta, vai, né? Ah, lá tinha, lá era quente, o reclamante fala, né? O autor. Ah, lá tinha uma área que eu tinha que passar e tinha lá, inflamáveis. E aí o advogado já coloca na inicial, inicial é o documento que se pede, que se coloca, né? No PJE, que é o sistema da justiça do trabalho, solicitando valores por conta que não foi pago os valores devidos para esse profissional. E aí desencadeia todo o processo, até chegar a hora que na audiência não tem acordo, o juiz determina que um perito judicial faça a perícia para poder avaliar se é ou não é caracterizado a insalubridade e se é ou não é caracterizado a periculosidade. Tá ok? Então no Brasil é recordista de processo, isso devido também por conta de percentuais de insalubridade, periculosidade e todos os outros itens que é solicitado nesses processos, como eu falei para vocês. O período prescreve a cada cinco anos, tá? Na justiça do trabalho. Então às vezes o que acaba acontecendo também, às vezes o funcionário trabalha muitos anos, há 10, 15 anos. E quando vai se avaliar, né? Se avalia os últimos cinco anos, o restante prescreve. Então acaba ficando até interessante, né? Para um empregador que está com má fé, que de repente não pagar, porque olha só, saiu com 15 anos. Nos últimos cinco ele de repente foi caracterizado, o perito deu, o juiz determinou que tenha que pagar, mas e os outros 10? Ele trabalhou 15 anos, ele não vai receber. Entende? Então isso é uma situação que é verdadeira, todo mundo sabe que pode acontecer. Tem vários motivos que esse profissional não estava recebendo a insalubridade e periculosidade. Pode ser por conta de estratégia, da organização da empresa, pode ser por não sabia, muitos dos casos, até a maioria, a própria empresa não sabe. Na verdade, a grande massa de processos, a gente vê com a nossa experiência, que nem o empregador sabia, tá? Ou ele não tinha um assessoramento de segurança, ou estava sendo mal assessorado. E não pagava, simplesmente. E aí foi gerando esse passivo aí, com relação aos processos judiciais e principalmente esses percentuais de insalubridade e periculosidade. Diversos tipos de insalubridade e periculosidade, né? Ou seja, são vários anexos, né? São quase em torno de 20 anexos, aonde você pode ter a insalubridade ou a periculosidade. Que é o que eu falei no início aqui, né? É ruído, é o calor, é a vibração e vários outros itens. Isso no caso da insalubridade e da periculosidade, inflamáveis, eletricidade. E aí vai. Tá ok? Perito na área de SST. Ele é concursado? Isso é uma dúvida que, olha, de cada 10 que me perguntam que não conhece nada dessa área, 9 ou 8, mais ou menos, é concursado, né? Não, não é concursado. Na área de segurança do trabalho, na justiça do trabalho, não é concursado, ok? Ele atua como autônomo e pode atuar em paralelo com outras atividades. Isso é muito comum, tá? O cara trabalha numa empresa, é seletista, de repente ele trabalha algumas horas, o dinheiro tem essa possibilidade e aí trabalha algumas horas durante a semana e as demais horas ele atua como perito judicial ou como perito assistente, né? O chamado assistente técnico, né? Então isso é uma situação bem comum. Sem chefe, olha que coisa boa, né? Uma das coisas que quando a gente fala, o pessoal já cresce, olha, é justamente isso. Você não ter chefe, tá? Porque você como perito judicial, às vezes você está fazendo várias perícias para várias, várias do trabalho e na grande maioria das vezes você não consegue nem falar com o juiz, é tudo através do PJE, né? Que é o sistema eletrônico, o site lá, a plataforma onde tem toda a gestão da documentação. Por lá você entrega o seu laudo, por lá você recebe toda a documentação da empresa, das partes para avaliar, né? Para fazer a sua perícia. Então, olha só, é bem interessante. Você não tem chefe. Você que vai marcar as suas perícias, você que vai agendar as suas perícias no local e hora que desejar, né? Claro, obedecido o prazo máximo que vai ser determinado pelo juiz, tá? E o perito assistente, né? O chamado assistente técnico. Ele é indicado por uma das partes. Quem são as partes? Reclamada ou reclamante? Ambos têm direito a um assistente técnico, tá? Tanto é que muitos processos acabam acontecendo. Que, de repente, tem um perito judicial, aí tem um perito assistente, aí tem um perito judicial, né? Então, é um judicial e dois assistentes pela reclamante e pela reclamada. Reclamante não é tão comum, mas pela reclamada é muito comum ter um profissional assessorando. Isso porque o perito é uma pessoa normal, assim como um médico, um engenheiro, um arquiteto, né? Qualquer profissional, ele pode errar. Ele pode interpretar errado a legislação. E por isso que é importante você ser assessorado pelo perito assistente, né? O chamado assistente técnico. Também não tem chefe, né? Ele vai ter, sim, os seus clientes, mas vai ter vários clientes. Ou pode ter um único cliente que tenha várias perícias no mês. Tem empresas que têm 30, 40, 50 perícias no mês. Muitas empresas, né? Dependendo do tamanho dela. E tem empresas que têm menor número de perícias. Aí você acaba tendo vários clientes, tá? E ganha por perícia, tá? Não é por mês, não é um salário, não é isso. É por perícia. Normalmente, de 2 a 3 mil é a média, mas pode ser um valor maior ou menor, depende da organização que você fizer com o seu cliente, tá? Mas a média é essa, tá? A perícia de insalubridade e periculosidade é em torno de 2 a 3 mil reais. Essa é a média nacional. Claro que tem regiões que pagam um pouco menos, regiões que pagam um pouco mais, mas essa é a média. Então, técnico de segurança. Aonde que fala que o técnico de segurança pode atuar em perícias judiciais, tá? Na área de insalubridade e periculosidade. Primeiro que o artigo 466 do CPC estabelece que os assistentes técnicos não precisam ter a mesma formação dos peritos. Muitos técnicos têm atuado como assistente técnico. É muito comum, tá? Nós mesmos temos vários alunos que atuam como assistente técnico, são técnicos de segurança. Inclusive, é muito comum os técnicos, tem um mentorado nosso recente, que ele fez parceria com o advogado, que atua só com o reclamante, tem muitas perícias e ele faz muitas perícias, acompanha muitas perícias para esse advogado, tá? Os técnicos de segurança têm autorização para avaliar, né, conforme a portaria número 671 de novembro de 21, né, no item 16 da sessão 2, que fala o seguinte, né, a função do técnico de segurança é justamente o quê? Avaliar as condições ambientais de trabalho, emitir o parecer técnico, e aí que entra essa questão de o técnico de segurança poder, sim, atuar em perícias judiciais de insalubidade e periculosidade, tá? E o engenheiro de segurança, aonde que fala? Qual que é a legislação que fala? Que muitos ligam para cá, olha, eu sou, é, sou engenheiro civil, mas eu posso fazer perícia de insalubidade e periculosidade? Ah, eu sou arquiteto, eu sou advogado, várias e várias funções, né, posso fazer? Então, a legislação é bem clara na CLT, certo? A consolidação das leis trabalhistas, no artigo 195, que fala o seguinte, a caracterização e a classificação da insalubridade e periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, faz-se através de perícias a cargo do médico do trabalho e do engenheiro do trabalho, tá? É uma legislação já bem antiga, que é o chamado engenheiro de segurança do trabalho, então, e o médico, só os dois podem fazer perícia de insalubridade e periculosidade, mas a gente sabe que a maioria maciça é feita por engenheiros de segurança do trabalho. Então, é a CLT, artigo 195, essa é a lei que fala que tem que ser engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho para atuar em perícias de insalubridade e periculosidade. O engenheiro de segurança do trabalho pode ser nomeado como período judicial? Sim. Porém, tem dois dos 24 TRTs que exigem um curso mínimo de 21 horas de cargo horário. Então, não adianta ser só pós-graduado em engenheiro de segurança do trabalho, tá? Muitos TRTs não precisam, não obrigam a esse cursinho, São Paulo mesmo não obriga. A maioria, como eu falei, são 24 TRTs, tribunais regionais do trabalho, porém, só dois, Rio de Janeiro é um deles que precisa o cursinho de capacitação de 21 horas, tá? Vou deixar o link aqui, embaixo, tá? Para você que está nos assistindo, um curso de capacitação para o arquiteto judicial que provavelmente está em oferta na ocasião que você vê esse vídeo, dependendo do tempo que você ver, né? Sempre a gente faz alguns tipos de ofertas interessantes, mas é só clicar no link e você vai ver. O nosso curso, ele atende todos os itens e aí sim você vai poder atuar no Brasil inteiro, em qualquer TRT, né? Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, qualquer sessão, qualquer vara do trabalho, né? Em qualquer TRT pelo Brasil, tá ok? Como é a remuneração das perícias judiciais? Como eu falei lá atrás, por perícia, os honorários médios é de 2 a 3 mil reais e aí você pode atuar como renda extra ou viver de perícias, tá? Tem muitas, muitos e muitos peritos que preferem só perito judicial e vivem só, né? Assim como tem colegas que fazem só assistência, tá? Nós mesmos temos um assistente no sul do país, onde ele atua para várias outras empresas, empresas que nem a nossa. E ele faz só assistência, muitas assistências, tá? Tem que estar sempre vendo até a agenda dele. Ah, e o perito judicial? Às vezes é a preferência. Nós temos uma colega aqui da região, que ela faz em torno de 50 perícias por mês, tá? 50 perícias por mês. E trabalha em casa e faz as perícias em campo, tá? Não tem nem escritório. Meu, 50 perícias é perícia pra caramba. E aí dá pra você viver muito bem. Você multiplica esse valor. Claro, claro, tem uma situação aqui. Lembra que eu falei lá no começo? Não tinha falado as coisas boas e as nem tão boas. Tem a justiça gratuita também. Quando tem a justiça gratuita e que o juiz determina, né? Ou seja, de repente o reclamante perdeu o processo, ele alega que não tem dinheiro e foi comprovado e o juiz determina que, de repente, ele perdeu o processo, aí o que que acontece? Vai ser pago através da justiça gratuita. E aí varia. Tem uma variação de 500 reais até 1.500, depende da região do país, tá? Só que é o seguinte, a quantidade é bem inferior, vamos pegar, por exemplo, o caso dessa colega nossa. Pega 50 perícias, tá? Mesmo que, de repente, ela pegue 5, 10 casos de justiça gratuita, mesmo assim, dá um valor muito interessante. É só você fazer a conta, tá? Então, é isso. Então, dá para viver de perícia ou até mesmo só como renda extra, ou seja, um adicional. E é muito legal quando você vê que nem hoje, que eu fui surpreendido, olha na conta, tem um valor lá razoável. Então, vamos lá. Faixa de idade dos peritos. Essa é uma outra coisa fantástica, tanto para perito judicial, quanto para perito assistente, né? O chamado assistente técnico. Não tem faixa de idade, tá? Eu tenho, inclusive, um cliente que, vira e mexe, vai um perito aqui da região, tem mais de 70 anos, tá? E ele vai, sempre tem um motorista que leva ele, porque já tem um pouquinho de dificuldade para andar, mas ele vai lá, faz a perícia dele, entrega o laudo dele e está ganhando o dinheiro dele, né? Pelo menos não fica perturbando a mulher em casa. Então, realmente, é uma brincadeira, claro, mas realmente tem, sim, muitos profissionais peritos já antigos de casa, né? E tanto peritos já com idade, que começaram a fazer agora, como que já estão há anos fazendo perícias, como é o caso desse senhor que eu comentei para vocês. Outra coisa muito bacana com relação às perícias judiciais, isso é uma coisa fantástica. E eu sempre estou falando sobre isso, e as pessoas confundem muito sobre essa questão, né? Porque acham que perícia é só na indústria, é só onde está bem demarcado lá, de repente, um aterro sanitário, uma área química, um farmacêutico, porém, tem em todos os lugares, tá? Na indústria, em vários tipos de segmento, tá? Seja química, seja farmacêutica, metalúrgica, qualquer tipo de indústria. Uma oficina mecânica, pode ter a questão da insalubridade, sim, periculosidade, claro, tem que avaliar, é caso a caso. Hospitais, né? Clínicas de saúde, aonde mais? Olha aqui, escritórios, tá? Eu conheço vários escritórios, já fiz, como o perito judicial, onde tem vários geradores, várias áreas de inflamáveis, alguns têm, sim, a característica de periculosa, ou seja, gerando periculosidade para todos que estão ali naquela edificação, e outros não, tem que avaliar, tá? Por isso que tem a legislação, e para isso cria o perito nomeado, justamente para poder fazer essa caracterização ou descaracterização, tá? Então, todos os segmentos. Então, você já viu, se tem escritório, pode ter em qualquer lugar, postos de combustíveis, né? O que mais? Porque postos de combustível, você deve estar falando assim, ah, não, mas ele já tem periculosidade. Ok. E aquele espaço de convivência ali próximo, onde as pessoas trabalham, ficam só atendendo. Tem ou não tem direito à periculosidade? E aí, por isso que o perito nomeia, ou melhor, o juiz nomeia, justamente para poder fazer essa descaracterização ou caracterização, para ver se tem direito ao percentual ou não. Ok? Então, tem vários segmentos, muitos e muitos segmentos, tá? Ah, Rogério, e aonde eu consigo atuar como um perito assistente e como perito judicial? Perito judicial, tá? Por aqui, ó. portal.cgo.jt.jus.br Você vai lá e consegue fazer o cadastro para atuar como perito judicial. E lá você vai escolher qual estado, qual cidade, tá? Você pode colocar onde você quiser. Pode colocar mais de um? Pode. Se você consegue se deslocar para os locais, se são cidades próximas, não tem problema nenhum. Ou mesmo se for longe, eu conheço alguns peritos que trabalham em dois estados, tá? Tem um colega que trabalha em São Paulo e ele vai, quando vai para Santa Catarina, que ele tem parente lá, ele atua como perito lá também. E aí fica vindo e vindo de tempos em tempos para os dois lados. Não tem problema, tá? A única coisa que ele tem, quando ele marcar as perícias judiciais, né, naquela cidade, ele vem, já faz todas as que estão pendentes, aí ele vem, volta com os documentos. É muito comum ter perito que faz quatro, cinco, seis, sete, oito perícias no dia e aí depois volta para o seu escritório ou para a sua residência, prepara os laudos e entrega no sistema eletrônico, né, na plataforma. Acabou. Olha só. Hoje em dia, é tudo muito eletrônico. No passado, agora, assim, no passado, agora vou entregar um pouco a idade, né, anos atrás, você tinha que navar o trabalho, você pegava todos os processos, cada processo era uma largura dessa, pasta com vários documentos, a gente ia com uma mala de viagem, tá, eu e a Gina e a Tatiana, para poder trazer todos os processos e ir para o escritório e aí sim analisar os processos, fazer o laudo, ir lá na vara, peticionar, né, ou entregar toda a documentação. Ah, teve uma impugnação, depois de vários dias, você tem que voltar lá, pegar a impugnação, olha só o trabalho como era no passado. Depois foram surgindo facilidades, né, vários sistemas na internet, né, no era o PJE, naquela época, tinha vários, em São Paulo, por exemplo, era o SISDOC que chamava, e aí você conseguia a parte de documentação, pegar e colocar através do SISDOC, até que foi melhorando, melhorando, aí você conseguia fazer quase tudo, e depois mudou para o PJE, hoje é PJE praticamente no Brasil inteiro. Tá ok? Isso tampa o perito judicial é por aqui, através desse site, lembrando que tem algumas regiões que precisa do curso. Ah, e nas regiões que não tem o curso, eu posso cadastrar, de repente, e já vou atuar com o perito? Sim, você pode se cadastrar, mas isso não é uma segurança que você vai ser nomeado. É importante fazer as visitas nas varas do trabalho. No nosso curso, a gente também fala de outros caminhos, através de e-mail, através de ligação por telefone, o que entregar na vara do trabalho, isso aumenta e muito as nomeações. Eu e a Regina Tatiana, nós sempre atuamos na área que nós quisermos, e estamos ajudando os vários alunos, pelo Brasil todo, a conseguirem essas nomeações, potencializar mais e mais essas nomeações. Então, isso a gente fala no detalhe dentro do curso. Mas aqui você já consegue fazer o cadastro, para o perito judicial. E o perito assistente, o chamado assistente técnico, aonde, Rogério? Olha, todas as plataformas, tá? Já consegui alguns clientes pelo Instagram, alguns clientes pelo YouTube, mas principalmente pelo LinkedIn. LinkedIn você tem uma ferramenta que você consegue ter acesso, principalmente aos advogados, tá? Então, é um caminho forte dos advogados. Escritórios contábeis também, você consegue ser indicado através dos escritórios contábeis, diretamente pela empresa, tá? O importante é você estar capacitado para poder fazer essas perícias. Não adianta você sair divulgando e não saber fazer uma perícia judicial, não saber montar um laudo pericial, não saber montar um parecer técnico. Isso é importante você ter o conhecimento, tá? Mas se você já tem o conhecimento, ok, esses são os caminhos, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo para poder esclarecer alguns pontos, alguns detalhes. E se você gostou e quer saber mais, quer aprender mais, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Descrição relacionada ao curso. Certo, pessoal? Então, só para ficar claro para todos vocês, certo? Quem pode ser perito judicial? Perito judicial para perícias de insalubridade e percosidade na área de SST, somente o engenheiro de segurança e o médico do trabalho. Então, o técnico de segurança, ele não pode atuar como perito. Porém, ele pode, sim, atuar nas perícias judiciais como assistente técnico, né? O conhecido também como perito assistente. E qual o trabalho dele? Certificar que o cliente dele não vai ser prejudicado. Isso porque, muitas vezes, a interpretação de legislação é errada, muitas vezes, a empresa ou até mesmo o autor do processo reclamante, ele não sabe de vários detalhes e não sabe o que falar. Então, o perito, o assistente técnico, ele vai, de forma técnica, ajudar no processo o advogado que está naquela questão, tá? Então, o técnico de segurança, ele atua como assistente técnico. E o perito e o gênio de segurança, ele pode atuar tanto como perito judicial como assistente técnico, tá? Tem muitos profissionais que atuam nas duas áreas, isso é normal. Agora, para os profissionais técnico de segurança, tecnólogo, outros profissionais da área de segurança do trabalho, esses atuam sempre como assistentes técnicos, tá? Mas os honorários são similares, é o mesmo, varia de dois a três mil reais, tá? Assim, para o perito judicial, assim como o assistente técnico. Então, não tem diferença. E aí, pessoal, vou deixar na descrição o link aqui, mas também tem um site, para você que quer saber mais, sobre o curso de capacitação para perito judicial e assistente técnico, curso completo, com um ano de suporte técnico. Esse é o número do WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, e esse aqui é o site para você entrar e ver os detalhes, o que compõe o curso, e adquiri-lo, tá ok? Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!